Absurdo, um total absurdo, uma completa falta de razão. Tu viu o que o David fez? É mais um sinal de que ele tá fora do Inter, de que ele não vai permanecer, de que, olha, a porta da rua tá pronta pra ele. Ah, tu não sabe o que é? Eu te conto nesse vídeo, então espera a vinheta e vem comigo. Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal. Já te inscreve, já me deixa o like, já ativa o sininho de notificações. Vamos otimizar o nosso tempo, porque o assunto deste vídeo é o David, que tá cada vez mais fora do Internacional, né? Ele cometeu, não vou te dizer que foi um erro, porque foi proposital, não tenho dúvida nenhuma. E pra mim é um absurdo, e é mais um sinal claro, de que ele tá esperando só a primeira oportunidade para nem voltar mais, apesar de ter um contrato longo. Eu já te dou os detalhes para aí, então, que daqui a pouco vem as informações. Vamos lá, então, falar de David, que foi o principal fracasso do Inter nessa temporada. Quase 11 milhões por 45% dos direitos dele, só dois gols, o último no gauchão, não fez nenhum no brasileiro. Deu duas assistências só, no final das contas aí poucas chances tem recebido. Tá com a porta aberta para ir embora do Inter e olha o que ele fez. O David tava no banco na vitória do Inter contra o São Paulo, o último jogo do Colorado. Do banco de reservas, num lance besta no segundo tempo, bobo, em que nem gerou tanta confusão assim, ele foi lá, se meteu na confusão que surgiu do lado do campo ali, numa briguinha que rolou, quem manda mais, quem é mais macho, rolou uma briguinha no canto esquerdo de ataque do Inter, uma confusãozinha, porque um jogador tentou levantar o Pedro Henrique. Ele foi até lá e começou a xingar o árbitro de fora do campo. Ele tava no banco, ele não tava jogando. Por quê? Porque ele queria levar o cartão amarelo. Ele levou o cartão amarelo na reserva. E com esse cartão na reserva, ele tá suspenso do jogo contra o Palmeiras nesse domingo. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Não vai entrar em campo, ele queria antecipar as férias, tá na cara. Que ele não tá nem um pouquinho engajado no objetivo do Inter. E eu já te trouxe aqui no canal a informação da insatisfação dele e do interesse do Fortaleza. Em que ele retorne para o Nordeste, foi o Fortaleza que vendeu ele. E o Fortaleza quer ele de novo pra próxima temporada. Mas o Inter tem um problema. O David tem contrato até 2024 com o Colorado. Tem mais dois anos no mínimo pela frente. E tem salário alto no Inter. O Fortaleza, não sei se vai conseguir pagar esse salário todo porque não tem competição continental forte. Não tem libertadores na próxima temporada. E agora? O que o Inter vai fazer com o David? Não vai encontrar um comprador que pague o que o Inter pagou. Vai ter que emprestar o jogador pra diminuir o dano. Mas essa atitude dele mostra ainda mais que ele não tá, ó, nem aí. Ele tá contando as horas pra sair de férias. Ele não tá integrado no projeto do Inter. E o Mano Menezes, recentemente em entrevista coletiva, foi claro. Os jogadores que vão receber oportunidade são os que derem argumentos nos treinos e fizerem por onde. Quem não entender esse processo vai perceber rapidamente que isso só vai o atrapalhar. E é exatamente esse tipo de atitude que mostra que o jogador não tá integrado no processo e tá louco pra ir embora. Essa demora do Fortaleza em formalizar uma oferta, segundo o empresário do jogador, atrai outros interessados. O agente dele, o André Cury, chegou a citar que tinha 10 clubes atrás do David, 8 clubes atrás. Tomara que esses clubes cheguem de uma vez e consigam levar esse jogador que não tá aí muito afim de ficar no Beira Rio. Tu viu o que ele fez? Forçou o cartão pra ganhar férias. Ele quer ser liberado antes. Tomara que não consiga. Eu tinha que botar pra treinar até domingo pra não sair mais cedo de férias. E daqui a pouco eu volto. Clica aí no vídeo aqui no canal pra você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho